Fala aí, combatente, tudo bem? Decidi começar um quadro novo aqui no Elite 1000 que se chama Respostas do Capitão. Eu vou pegar aquelas perguntas que são enviadas na caixinha do Instagram do Elite 1000 e eu vou trazer as melhores pra cá. Aquelas que são pertinentes da gente trabalhar. É óbvio que sempre tem aquelas perguntas que sinceramente dá vontade de mandar você pra água ou pagar mil flexões. Ô, Zé, no meio, você é um demônio! Mas eu vou trazer pra cá aquelas que são importantes da gente discutir com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de detalhe pra que você não perca tempo, pra que você não se enrole e não fique aí sem saber o que fazer, tá bom? Então aqui a gente vai tirar essas dúvidas com uma profundidade muito maior que muitas vezes não dá pra ter lá pelo Instagram. E olha, já vou deixar acertado contigo o seguinte. Quando esse vídeo terminar, o que você vai fazer? Você vai ir nos comentários e vai deixar uma dúvida, uma pergunta que você tenha e que seja interessante da gente discutir com um pouco mais de detalhe. E aí eu vou usar essa pergunta pra gravar um próximo vídeo. Combinado? Podemos fazer assim? Então vamos lá, vamos começar com uma pergunta que eu recebi na caixinha hoje, lá no Instagram do Elite 1000. Olha só, capitão, cursos com atividades pré-militares é uma boa? E olha, eu preciso te falar, e se você tá estudando, se você é pai de um jovem que tá se preparando pra um concurso militar e quer que seu filho se prepare da melhor maneira, você tem que tomar cuidado com isso aqui. Eu já pude ver, eu vi uma vez isso aqui, que era um curso preparatório fazendo ordem unida, sábado de manhã, puxando canção. Aí, porra, a garotada corria pra um lado, corria pro outro. E eu fiquei meio assustado vendo isso. Por quê? Porque essas atividades, elas não preparam ninguém pra vida militar. Não preparam. Ah, mas eu quero usar como uma motivação a mais. Olha, muito cuidado com isso. Se você, por exemplo, inventa uma atividade de campo, igual eu não duvido nada, né, que esteja acontecendo por aí, uma atividade de campo, sem supervisão médica, sem um militar profissional acompanhando, autorizado pra isso, que provavelmente nem vai haver autorização pra isso, mas sem, né, todo um trabalho profissional por trás, seu filho tá correndo risco. Você, jovem, tá correndo risco. Existe uma série de problemas que podem acontecer. Então, toda atividade militar de campo envolve um monte de segurança que, de repente, você nem faz noção agora, né? Dá uma dor de cabeça do cacete pra trabalhar e pra montar aquilo, inclusive. Então, não é uma coisa que você chega e faz do nada no sábado de tarde, no sábado de manhã. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Outra coisa, o que que prepara você pra carreira militar? É aula, treinar, fazer simulado, estudar, escrever redação e, se você puder, ter mentoria com quem é militar, como aqui no Elite 1000 nós temos, né? Os alunos da Elite 1000 têm mentoria comigo. Sou capitão do Exército, tenho 12 anos de carreira. Pude fazer cursos operacionais com o Thiago, que também é tenente, formado na AMAN, fez cursos operacionais, trabalhou muitos anos dentro do Exército. Então, é isso que você precisa. É estudar, treinar, ter um ambiente de preparação intelectual pra passar num concurso, tá bom? E ter mentoria com o militar, que aí você vai pro topo da sua preparação. Agora, atividades militares, ficar correndo, puxando canção, no final de semana, você tá se enganando. Me desculpa dizer isso, mas você tá se enganando e você tá perdendo tempo daquilo que você poderia estar aproveitando, que é estudando, treinando, fazendo simulado. Então, sábado de manhã não é dia pra você ficar correndo, entrando em forma e ficar brincando de ser militar. É dia de você fazer simulado, por exemplo. É dia de você escrever uma redação, fazer uma prova de concurso de ano anterior. Então, cuidado com essas modinhas aí que surgem e que muitas vezes estão tirando o foco daquilo que é importante. Combinado? Fica aqui esse aviso. Isso aqui é um aviso extremamente importante pra você que quer ser militar de carreira dentro das Forças Armadas. Combinado? Ó, vamos pra mais uma questão que foi trazida lá na caixinha. Decidi abrir mão de muitos momentos bons para estudar. Às vezes me sinto egoísta. Olha só, isso aqui não foi nenhuma pergunta. O guerreiro desabafou na caixinha do Elite Mil. Preste atenção. Em muitos momentos da vida, você vai ter que ser, entre aspas, egoísta. Você vai precisar cuidar da tua própria vida. Porque se você não resolver a sua vida, quem que vai resolver? Se você não trabalhar pra construir uma vida profissional, quem que vai fazer isso por você? Seus amigos? Sua namorada? Quem que vai fazer isso? Então, não é ser egoísta. É ser simplesmente adulto. O que um adulto faz? Ele constrói a sua própria vida. Ele constrói seus próprios resultados. Em algum momento, ele entende que ele precisa abrir mão de uma série de coisas pra ele poder fazer algo que é desafiador. Se você não quiser, por exemplo, ter bons resultados na vida, aí o que você faz? Mas, cara, você agrada todo mundo. Você vive tudo que tá diante de você. Não sacrifica nada. Não abre mão do seu tempo. Não abre mão do seu lazer. De alguma forma, a vida foi projetada para dar bons resultados pra aquelas pessoas que se sacrificam em prol de algo maior. E por outro lado, da mesma maneira, ela foi também projetada pra recompensar pouco, pra trazer poucos resultados, pra aquelas pessoas que não estão dispostas a se sacrificar com nada, a abrir mão de momentos de lazer, a sacrificar determinados prazeres momentâneos pra conquistar algo maior depois. A vida foi projetada assim. Não tem como fugir disso. É uma lei igual a lei da gravidade. Você pode pensar o que você quiser a respeito da lei da gravidade que ela vai continuar atuando, independente do que você acha ou deixa de achar. Então, da mesma maneira, o sucesso, ele requer isso. Que você tenha a disposição de abrir mão, sim, de momentos de lazer, de momentos, muitas vezes, com seus amigos, de momentos até mesmo, com a tua família, pra você poder construir resultados maiores. E daqui a pouco, não vai demorar tanto assim, você, inclusive, poder passar mais tempo de qualidade com a tua família. É isso que muitas vezes o cara não enxerga. Ele tá abrindo mão de um momento aqui, só que ele não tá vendo que esse sacrifício que ele tá fazendo agora vai proporcionar pra ele momentos de muito mais qualidade. Momentos em que ele vai poder estar com a família dele, fazendo coisas muito melhores do que ele pode fazer hoje. Então, não fique achando que você é egoísta. Você só tá amadurecendo. Você tá se tornando um adulto. E é isso que adultos fazem. Eles se sacrificam em prol de coisas maiores. Tá certo? Espero que você tenha entendido também essa ideia. E, dessa forma, a gente finaliza aqui o nosso primeiro quadro do Perguntas e Respostas com o Capitão. Então, toda semana, a gente vai trazer aqui duas, três perguntas que são interessantes da gente trabalhar com um pouco mais de profundidade. Espero que tenha ajudado. Se ajudou, comenta aqui e me deixa saber o que você precisa saber. Que dúvidas, que questionamentos você tem que você precisa quebrar pra poder construir os teus objetivos. Tá certo? Um forte abraço. Fica com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.